Como é que é? Manos aqui Fred da Tecnologia e mais um vídeo de Uncharted 4 Vamos lá seguir esses malucos quer dizer vamos descobrir para onde é que é? Como é que sai daqui maluco? Ah ok, seguir esses gajos que abalaram aqui de barco que eles vão ter com o Sam Caramba eu preciso sair de debaixo deste doco Vamos ver o que você tem em casa para nós Kevin Não sei pensava que esperava que há alguma coisa para o Nice Por ali não estou a ver alguma coisa Acho que vamos mesmo a nada até ali não, até o barco? Não, bora Arrasteirinho não há grande coisa para ver Oh shit, até me assistei malucos Olha oh oh, está tudo armadilhado Até me assistei Munch Ok, será que dá para subir por ai mesmo? Nem vamos mais longe, não é? Ai, até me assistei velho Olha, olha quem está aqui Shortline Shortline, já ficaste aí Ok, direitos, ora o bazar Isto vai haver aqui uma sessão de fight nem é bom com aqueles men Já estou a ver E com aquela dama que luta para caranças Oh boy Oh shit, outra vez? O que é que vai cair agora meu? Estás maluca? Ok Ok, vamos para onde? Estou a inventar mesmo, não vi nada ali para saltar Aqui não me parece Aqui não me parece Como é que tu não sabes isto? Consegues me explicar? Ok Isto é moedas de ouro? Agora UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Oh my god Isto é o ouro para todo lado Está o ouro para todo lado, não é? Já ouviu alguém de circo? Fui eu Mas tu ouviu uma pá também? Pai, eu varrei o ouro todo Opa, aqui parece que ainda está pior, não? Sam? 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 Opa, aqui é o ouro para todo lado Opa, aqui é o ouro para todo lado Ei, Nate Opa, aqui é o Sam Oh, ele está lá Sam? Relaxa, ele está vivo Opa, esse idiota quase nos deu a matar Opa, aqui é o ouro para todo lado Não, você não Rafe, você pode ter o ouro, ok? Deixe-me salvar o meu irmão Depois de tudo que ele fez Opa, você é o ouro para todo lado, mas não Nós ficamos aqui mais longe E nós estamos todos mortos É isso o que você quer? Não é o que eu disse Opa, você acha, Nadine? Ai, ai Ah, não Vê um cara e relivar o Nate Deu a arma Ele não é para brincadeiras, não? Ele não é para brincadeiras, não? Ele não é para brincadeiras, não? Você realmente acha que você pode confiar ele? Não, 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 não Agora, por que você está tentando Estar com medo Nate? Nadine e eu somos parceiros Eu não me enxergo Os meus parceiros Vem lá Você e o teu irmão Apenas do início Você teve uma grande capacidade Deixe-me cortar E é o tempo alto Que você aprende O que você está fazendo? Agora você dá-me a sua ajuda Nadine? Não vou te perguntar novamente Não é? Barraca já Por que nós nos matamos? Esperamos por isso. O que é o ponto? Todo mundo que está obsesado com este tesouro... ...obre o que eles merecem O que? Você nos deixou aqui para morrer? Oh, eu estou deixando. Se você morrer ou não, eu não me importo. Né? 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 Dê-me uma mão e todos vamos sair daqui. Não, isso não funcionará. Vamos, me ajuda com o Sam e vou te ajudar a abrir a porta. Não, eu não vou poder aproveitar-te. Eu quero ser um dos carros. Sabendo que você e o seu irmão sem importância ainda estão aqui. Né? 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 Não posso! Não posso atacar! O gajo esmalha-me logo! O que é que vou fazer isto? Vou estar aqui a defender, a defender até surgir alguma coisa? Seriamente Rafe, isto é louco, mesmo para você. Você quer ouvir o louco? Nathan Drake foi um homem maluco e toda a sua armada para os passos de Shambhal. Nathan Drake encontrou a cidade perdida no meio do deserto de Rube Al Khali. Não sei se ali eu não lhe posso dar, mal que desvi. Nathan Drake descobriu o fabledo Eldorado. Nathan Drake descobriu o fabledo Eldorado. Já disseste isso acho eu? Estás a repetir-te? Sejam bem.. Não dá.. ... , consegue desviar-se sempre. Qual que é a logica aqui, meu? Vou ter que esperar por algum acontecimento? Seriamente Rafe, isto é maluco, mesmo para você. Você quer ouvir isso maluco? Nathen Drake foi um homem maluco e toda a sua armada para os passos de Shambhal. Nathen Drake encontrou a cidade perdida no meio do deserto de Rubal Khali. Nathen Drake é uma legenda. Você sabe, eu... Eu peguei o cara que me disse. Olha, eu entendo, você não me gostou muito. Por toda a sua grandeza, Nath, você não tem nada. Você é nada. E eu te ensinava para sair do meu caminho. Eu não posso pegar naquilo. Eu não posso atacá-lo, meu. Não dá? Man, dá cabo de mim, meu. Não dá, man. Toda vez que eu vou atacar o gajo... O que é que é que eu tenho que fazer, Manos? Ok, boy. Vou ter que tentar dar outra vez. Porque isto não estamos a ir a lado nenhum. Está aqui a proquerida a espada. Por que é que eu não pego na espada, meu? Isto vai ter que ser um belo desvio. Uma grande assolha logo, não é? Vou estar a fazer 3, meu. Não morras, não morras. Não morras, não morras. Não morras. Como é que eu faço isto? Nathan Drake found the lost city in the middle of the Rube Alcali desert Damn it! Come on we can get out of here together! Nathan Drake discovered the evil Eldorado I said don't interrupt me Cada vez que eu vou dar uma... Homem mata-me logo mancho What the hell? E porquê que ele não pega na espada? O que ele está dizendo? Nathan Drake rode a madman and his entire army to the steps of Shambhal Jesus! Nathan Drake found the lost city in the middle of the Rube Alcali desert Jesus! 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 Vamos sair de aqui juntos! Nathan Drake discovered the fabled Eldorado Nathan Drake... O Nick é uma legenda. Você sabe, eu... eu peguei o cara que me disse isso. Olha, eu entendo. Você não me gosta muito. Você sabe, por toda a sua grandeza, amigo, você não tem nada. Você é nada. E eu te ensinei... de sair do meu caminho. Mas antes não valia a pena estar ali a dar, né? Já estava a ver. Deve tentar dar-lhe para nada. Não vou deixar um par de tíbeis. Um senil con, cara. E uma jornada de descanso. Vá-lo fora de mim! Você está bem entendido? Com essa parada de perder-se. Eu vou ter certeza de que eles te juntem. Eu vou ter certeza de que você... Enquanto, diabo. É o espírito. Você sabe como jogar? Sim. Estou com a garota, certo? Não vale a pena atacar, estou a ver. A garota ainda garota? Está pervertido. Não. Está pervertido. A garota ainda está com o vírgula. Não! Para o vírgula, me fornece a bomba. Aqui está o vírgula. Aqui está a brassardom. Não. Não. O vírgula. Aqui está o vírgula. Não. Os vírgula. Você fez isso muito fácil Acabou com o banheiro Vamos, Nath! Caramba! Talvez a próxima vez Uau! Isto é mais difícil do que parece Acertar ali bem no tempo de defesa e ainda por cima no lado É uma coisa que ainda estou a tentar descobrir para que lado é que tenho que defender Não estou bem a perceber os ataques dele, não é? Depois engano-me assim Vamos lá Bora vai Vamos lá, Nath! Anda, anda cá Ah, não consegui Boa defesa, boa defesa Está com a espada, maluco Não me acredito Bora, bora, bora Angar dos pegues Angar dos pegues Nath! Oh só! Vai verás! Ele começou a bater! Ele não te deixou que puxar! Caramba! Oh boy, estamos quase a morrer, não 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 não! Estamos de alguém lado? Estou pensando que estás a falar com quem é, man? Calma! Defender como deve ser e dar-lhe uma solha! Não, não, não. Vamos demorar muito tempo, sabes? Isto vai arder tudo! Bora! Ataca! Não! Não! Foge! Foge! Está aqui uma luta! O que é que vem a seguir? Estou a atacar agora para o meu lado duas vezes? Então, não bode a seguir. Ei! Para o meu lado! Não! 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 Não não não, ai 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 Vai de bem um bocadinho mas é para o teu lado Espera ai Vamos lá legendas Não 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 Foge 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 Oh boy o homem ficou irritado agora Estou ali Eu acho que você poderia falar disso Espero não continuar lá bem atrás Está complicado este fight aqui de grima O que? Calma, Dredd. O homem quer me arrumar já. Adios amigo. Poltecas. Escuta.. Escuta. Isto não fica assim. Espera ai.. até ele não levou? Isto foi rápido Estou-vos a dizer isto não está fácil. Eu não sei como é que é defender isto. Está engraçado, está engraçadinho, está aqui uma coisa antes que eu até arranco os cabelos Vamos lá, Nate! Uau, isto também é muito difícil Sério Não está nada fácil, brus O que você acha que eu ouvi tanto sobre isso? Ok, ok, ok Eu estou tomando o meu irmão e deixamos ele Se você quiser ficar em cima com o navio, você será meu amigo Você me deu Você sabe o que, Nate? Dentro do lado do lado do lado, você é só um garoto pequeno Com delusões de grandeza Quem é que eu tenho que ir para o navio É difícil, não? Mas deve ser mais fácil Não, 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 não Não, 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 não Não me afirma Não me afirma Eu tive tudo que me fez Na deusão de vermelha Na deusão de vermelha Estás a gozar, cara Estás a gozar, cara Partiu uma espada Eu ganho isso Tudo disso Tudo... Você vai criar o rato rato? O que é o seu? Estás a gozar Oh malice Oh malice Oh malice Isso é desgrima Não vou esquecer Eu tenho que ir Não há ninguém aqui Venha Nathan Eu tenho que saber que você conseguiu tudo Não Não temos grande opção Ele está acabando de derrubar É isso É isso É estressante Apenas a cabeça Apenas a cabeça Apenas a cabeça Apenas a cabeça Eu tenho que ir Não há ninguém Apenas a cabeça É isso É isso É isso É isso O que está a cabeça Continua e eu estava em ala bros temos que andar Estava a ver a cena Estou atrás de Imas estamos a imaginar a andar para onde Ai está aqui Olhei 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 Ai já não vou conseguir ok Ai cara Seis maluco Caria da vela Está aqui pedras por todo lado Isto vai se fechar tudo meu Oh já está Pode ser que ainda Oh conseguimos O que é que se passa meu Acho que sim né Oh não Ai velho Ai velho Ai velho Já vem a andar todo lado E o cara Estou a ver Estás cheio de acordos Estás cheio de acordos mesmo Estás cheio de acordos mesmo Estás cheio de acordos mesmo Fai de espada ali e digo já Ei Soli eu tenho ele Onde estás? Estamos aqui Estás aqui Um flare Vai lá vai Estás cheio de acordos mesmo Se for o fim Ou mesmo que não seja Tenho que dizer que adorei o jogo Espetacular grande experiência Bons gráficos boa história Grandes cenários Grande jogo E eles chafaram Sam Sam Deves ter trazido ali algum ouro ou não Tem umas moedinhas Não acredito Podem lá voltar É só derrubar aquele muro com um dinamito E está lá tudo no chão E está todo maluco Todo partido Esquartejado Eu acho que eu gostaria de um avião Com serviço de bebê e Pestas Além disso Ela e eu Temos muito a falar Sim Sim E não há mais Telefone de tarde Mais uma vez Uma última vez Eu prometo Obrigado Obrigado Cuidado Cuidado Não fiquem Próxima vez você está na cidade Bias são para mim Eu vou te dar E então A bony Escapes de qualquer forma E deixa um pequeno surpresa Ao longo do bony O que você está dizendo? O que você está dizendo? Só sobre a sua pequena Mágica Oh eu te amo O que o seu nome é? Oh Sério tinha? Nome artístico Mágico Nate the Great Não é engraçado Faz sentido Na sua defesa Você era bem boa Sim Olha Sam Foi uma experiência É Com a mão O que? Traz para a verdade Sistema Você vai cuidar dessa Nome Skrla Sim Sim, eu vou Eu vou te dar Eu vou te dar Um segundo Sim Eu gostei Eu gostei Eu gostei Deus te abençoe Ela parece que você te ama Eu sei, certo? Escute A oferta ainda está Eu aprecio Mas eu estou bem Eu sei Mas se você sente que você está imposto Você não Não é sobre isso Não é sobre isso É um pouco É um pouco Eu apenas Pensava que Depois de encontrarmos todos os tesouros Eu seria Preenchido Satisfeito Sim Falta alguma coisa Ainda Faltamento Sim Sim Bem, você sabe É engraçado como a próxima aventura pode ser No final Eu sempre me deixo com aquela mesma sensação Algumas vezes você tem que escolher o que você vai manter E o que você vai deixar E o que você vai deixar Bem Bem Eu acho que ainda não estou lá E além Você sabe Você tem algumas cidades antiguas em mim E eu não posso deixar isso Então Tem algumas lá Bem, obrigado Não É É É É É É Ah Sam Vem longe É 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 Estão Ele é confiante? Mais ou menos Isso é português Quando seu marido voltar para casa? O que? O que quer dizer? Quanto tempo para o seu marido chegar? Sério? A falar português mesmo? Isso vai ser Ali um português um bocado enflachado Não é português Eu não digas que eles são portugueses Descobrimos que o Nathan e o irmão Sam são portugueses E aí Bom dia Voltou ao velho de Trevelinho né? É verdade O que está acontecendo? Um grande contrato ou algo? Oh, ainda melhor Eu estou no sentido de vender Jameson Marie Não me engano? É Wow Bem, eu acho que a felicidade está em ordem, hein? Não ainda Mas eu estou confiante que isso vai passar Eles levam um barulho Mas no final eu acho que nós chegamos Um... 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 Isso é ótimo Oh, eu tenho que chegar ao Cota O que é que? O que? O que? Não, vem aqui, sério? Oh, sim, sério? O que é que é? Tive o que é 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 um cara Sim, faça o mesmo jeito aqui. Falei comigo quando você está chegando. Você tem. Oi. Oi. Você está achando Jameson e Maureen? Nós estamos achando Jameson e Maureen. Ah. Ah. Como? Por que? Bem, ouviu essa notícia sobre um trabalho salvador. Não, não, não. Olha, olhe, olhe. Nós não conseguimos sair da Batalha. Ei, você está fazendo um trabalho legal? Você sabe o que isso leva a dizer? Ei. Quem disse que era legal? Ok, não é legal. Olha. Isso chegou hoje. Isso é verdade? Sim. Sim. Alguns dos meus antigos contatos lá, eles trabalham a sua magia com o Oficio de Permita de Malésia. Foi ótimo, mas eu não tenho que cobrar ninguém. Bem, isso é bom, porque eu não sei como poderíamos fazer isso mesmo. Pegue a sua mão. Pegue a sua mão. Vamos. Meu Deus. Onde você conseguiu isso? Foi no meu saco de saco. Ajudando com um monte mais. Um monte? Sam. Esse é um saco. Sim. A maior parte de eles vai ter que ir para a nossa aventura aqui. Ajudando com todos os equipamentos de câmera. Câmera? Câmera? Sim. Eu pensei que quando estamos tirando todo o carro de carro da derrubar, poderíamos contratar uma pequena crew. Poderíamos filmar toda a coisa e resurrectar a minha antiga show. O que aconteceu para... viver numa vida normal? É muito legal. Eu acho que em nosso tento de liderar uma vida normal, poderíamos ter perdido. Olha... Quando eu estava naquela isla, e... eu... esqueci a aventura. Eu esqueci a nós. Então agora temos a chance de fazer o que amamos. Mas... daqui a pouco... nós vamos operarmos em uma base legais. Ok? E eu irei fazer todo o carro. Com a minha... muito carinha. Wow. Você realmente pensou tudo isso, não é? Mais ou menos. Sim. Mas, escuta. Só diga a palavra e eu vou chamar a coisa toda. O que? Oh, não, 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 não. Eu não quero ser aquele cara que... que arruina Jameson antes do tempo. Isso seria legal. Certo? Claro. Não vai ser fácil, não é? Não é nada que custa. Então... O que você diz, Nathan Drake? Claro, por que não? Assim que eu não preciso fazer qualquer trabalho. Não posso fazer isso. Eu vou ter minhas mãos com a câmera. Eu vou ter minhas mãos com o diamante. Ok. Ok. Eu vou ter minhas. Ou... Eu poderia jogar por ela. Seria? Não, escuta. Eu estou praticando. Eu estou bem. Não! Eu poderia... Não posso... Você é medo de jogar? Eu não sou. Não sou medo de jogar por você. Como um 3. Sim. Eu vou ter minhas mãos com o diamante. Mas, eu estou vindo para você. Oh, sim. De certeza que foi. Também bom de ver. Ok. Tudo bem. Você está indo. Não! Vamos chegar outra vez. Para acabar em grande. Vamos. Crash Bandicoot. Vamos lá ver quem trata da papelada. Já estou melhor. Já não me lembro como é que se joga. Será X? A saltar? Ah pois. É que agora isto não me engana. Olha aí. Puxa. Ah. Podia ter parado ali para apanhar aquilo. É que tinha ali uma vidinha extra. Não é? Puxa. Só temos mais uma vida. Parece que vamos ser nós a tortada papelada toda. Queremos lá apanhar tudinho agora desta vez. Não é? É má crazy. Vamos lá. Agora não deu vida. Não. Acabou. Vamos estar a dar papelada da vida. Ok. O que é que deveria acabar? Ia começar praticamente. No Uncharted temos aqui um joguinho de Crash Bandicoot. No Uncharted. Também não vou passar dali de certeza. Não é? Tentei ficar mais atrás. Por isso já sei que a papelada. Vai ser por conta do Nate. Então apanhas isso ou não? Bora lá. Olha o olho. Isto está a andar ainda. Veja. Olha o Dread. Olha o Dread. Olha o Dread. Esta foi por um pouco. Vamos lá. Ai ai ai. Ai ai ai. O que era aquilo? Acaba já. Ai ai ai. Ei ei, pedra ia-me apanhado Olha, carreguei-vos a saltar, mas pronto Acho que isto não é bom para pelada Damn Que se passa aqui agora? Onde estão eles ? Isto no próximo episódio Não será bem a continuação da história Deve ser ali algo no meio ou um antes Por isso bônus espero que tenham gostado Próximo episódio já sabem vamos ter aqui Este pequeno Pequeno bônus não é ? Podemos dizer assim Fica bem bônus grande abraço